A divisão de homicídios indiciou 10 policiais militares pelo desaparecimento do ajudante de pedreiro, Amarildo de Souza. Entre eles, o comandante da UPP da Rocinha, a época do desaparecimento, Major Edson dos Santos. O inquérito sobre o desaparecimento de Amarildo já está no Ministério Público. Ele sumiu no dia 14 de julho, após ser levado por policiais para a sede da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha. Segundo a versão dos PMs que estavam com Amarildo, ele foi liberado depois de passar por uma averiguação. Na noite em que o ajudante de pedreiro desapareceu, o carro onde estavam os policiais militares que levaram Amarildo para a UPP circulou durante várias horas por diversos bairros do Rio até retornar para Rocinha. O Ministério Público deve denunciar à Justiça os 10 policiais militares que foram indiciados. Os suspeitos pelo desaparecimento de Amarildo voltaram a confirmar que o ajudante de pedreiro saiu sozinho da sede da UPP da Rocinha. Para o advogado que representa a família de Amarildo, o indiciamento dos PMs ajuda no processo na área cível, onde a viúva, os seis filhos, uma sobrinha e uma irmã cobram indenização do governo do Estado. Sempre que há uma nova prova, que há responsabilização de alguém, isso tem reflexo nos demais processos. Na ação cível ela tem um pedido de pensão para a família do Amarildo de acordo com os rendimentos dele. Também tratamento psicológico para toda a família. Pretende-se ainda o pagamento de um valor de dano moral. Tchau. Tchau.